Meu nome é Paulo Pimenta, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Pará em 1980 e tenho uma formação clínica em cardiologia do Hospital do Coração em São Paulo. É um método não invasivo, ou seja, não tem agressão com o paciente. É um aparelhinho que é colocado na cintura do paciente e tem a função de gravar os batimentos cardíacos durante as 24 horas. É como se fosse um mini eletrocardiograma, só que em vez de ser feito em um ou dois minutos, como é o comum nos consultórios, ele registra os batimentos durante as 24 horas. Uma indicação principal é a avaliação de arritmias. O que são arritmias? São batimentos cardíacos fora do ritmo, sejam acelerados ou sejam lentos. E a outra avaliação é pacientes que têm marca-pássio, a gente pode avaliar se ele está funcionando bem ou não está funcionando bem. Outras indicações relacionadas ao outer seriam quando os pacientes apresentam sintomas, as pautações ou aceleradas ou lentas, quando o paciente sente tonturas, quando o paciente sente desmaio, quando tem um desconforto no peito ou maduro no peito, ou ainda quando ele sente aquela sensação de falta de ar. Na realidade, eles não dão o diagnóstico da doença, mas eles podem ajudar o médico assistente a estratificar o risco. O que é isso? Saber se aquela pessoa apresenta um risco de desenvolver um quadro súbito cardiológico e a partir daí você tratá-lo mais agressivamente. Primeiramente, é não mexer no aparelho e não molhá-lo, mas um cuidado importantíssimo que você deve ter é saber preencher o diário que vai ser fornecido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das informações. E nós estamos à disposição no Laboratório Amaral Costa para esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa vocês podem enviar e solicitar esclarecimentos. O que é isso?